Hoje, a realização de um sonho, do nosso sonho, que vão poder compartilhar aqui esse momento com todas essas pessoas, nossos amigos, nossa família, posso dizer com toda certeza que hoje eu sou um homem realizado, porque eu tenho a companheira mais perfeita que alguém poderia ter, aquela pessoa que me coloca pra cima, que se orgulha das minhas conquistas e está comigo ao meu lado o tempo inteiro. Você é um ser humano fantástico, meu amor. Quero viver com você o resto da minha vida. Sua família é a minha segunda família, ganhei pessoas maravilhosas que sei que posso contar e levar pra vida inteira. Hoje, aqui nesse altar, assumo meu compromisso de cuidar de você, de te amar e ser teu companheiro pra sempre. Te amo. Tchau. 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 Hoje é um dia muito especial e muito esperado por mim e por nós Quem não conhece sabe o quanto sonhado era pra mim E passei esse sonho pra você também Foi bem corrido e só nós dois sabemos o quanto Começamos a planejar esse dia há mais de um ano Nesse tempo tanta coisa nas nossas vidas mudaram Todos os planos mudaram, mas para Deus já estava tudo certo Quero lhe dizer o quanto você é especial pra mim O quanto sua companhia me faz bem O quanto hoje eu já não sei como é viver sem você ao meu lado Lembro de uma oração que eu fiz ao Senhor e o quanto Ele me escutou E realmente me mandou um homem de coração bondoso De família Que mesmo sendo um pouco frio tem um coração mais lindo e maior do mundo Você entrou na minha família e conquistou a todos Segundo o painho Se nem gostasse de você, você poderia entrar Você só não conquistou o Nick, mas a todos Você é outro filho Quero agradecer por tudo que és pra mim Pois você é minha rocha Você é a razão que eu não tenho Você é quem segura minha emoção É você Que mesmo estressada ainda consegue me acalmar Hoje, diante do Senhor e de todos, eu só quero agradecer Hoje é meu aniversário e realizando o sonho da minha vida Obrigada por fazer parte desse sonho comigo Mesmo no começo sem saber de nada sobre casamento E olha que incrível E quem diria que iríamos nos conhecer em um Pois é Deus reserva pessoas para nossas vidas E você é uma delas Quero lhe dizer que fiz uma promessa à vó d'Alva E hoje não está mais em tragédia Mas dá certeza que está muito feliz por nós Prometi cuidar do negro dela E hoje estou reafirmando essa promessa diante do altar Cuidarei hoje e para sempre Te amo E hoje estou reafirmando essa promessa Let's watch the static night There's no better place than right next to you Feels like the world is right As long as I'm here right next to you We'll capture the memory In our head like a melody Now I can't see the light As long as I'm here right next to you Não é mais eu, Elvis Eu, Brenda Nós Nossa casa Nossa família Nossos sonhos Nossas vitórias Nossos erros Nossos problemas Nossas dores Tudo na vida matrimonial Precisa ser partilhado E é isso que significa ser uma só carne Ser de fato complemento Um para o outro Let's watch the static night There's no better place than right next to you Feels like the world is right As long as I'm here right next to you As long as I'm here right next to you In our head like a melody As long as I'm here right next to you As long as I'm here right next to you There's no better place As long as I'm here right next to you Let's watch the stars ignite Let's watch the stars ignite As long as I'm here, right next to you As long as I'm here, right next to you As long as I'm here